Alô, Mirassol do Oeste! Chegou a hora, moçada! Hoje eu vou arregaçar essa cidade! Ha-ha, diacho! Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai em coma! Vamos piar a noite inteira e vai lá! Vamos começar os trabalhos da comitiva Cria do Mato! Direto de Mirassol do Oeste, Mato Grosso! Tá bom, eu gostei de tá bom! Como tô na lua, ah-ah-ah-ah-ah! E cê me ganhou na hora, ah-ah-ah! Mas afecha a gente no altar! Sai do de lá, indo direto lá! CD, comitiva Cria do Mato! Com a produção dele! DJ Adriano Araújo, o DJ autêntico do Brasil! Patrocinadores! Brasnet Internet do nosso amigo Rafael Carvalho! Rafa, Texel, Loja Claro! Arrumamos o seu celular quebrado! Desbloqueio de conta e muito mais! Estamos localizados ao lado da Motofor! Construtora Carvalho, Supermercado Queiroz, Oticadara, Mineiro Tour, Moisés Design Gráfico e Bahia Point! Organizadores! Rafael Biribili, Guilherme Amarante, Eduarda Candeias e Rafael Carvalho! DJ Adriano Araújo, o DJ autêntico do Brasil! Santa o dedo no play e vamos começar! Hoje eu vou arregaçar essa cidade! Ha-ha, ó de acho! Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai! Toma! Toma, vai piar a noite inteira, ai, ai! Hoje eu quero enxugar! Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar! Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai! Outra, em, outra, em, os dois! Vai balançar o pé na rozeira, ai, ai! Hoje eu tô com dor em mim, calma não, calma sim! Tô facinho, facinho! Brasnet Internet do nosso amigo Rafael Carvalho! Safaneiro vai gritar, coqueiro que não balança, até vai balançar! As mocinhas pelos canos vão começar a dançar! O forró vem manhocinho, grudadinho, é bom demais! Eu que não sou nada bom, puxo logo lá pra trás! Enquanto o dia suor, e ele não vira pó! Pode amanhecer o dia, agarrendo o pé do forró! Aqui há dez anos de boteco, relato! Se der alguma coisa, nós vamos pro meio do povo, hein? Nós fazemos a voz e violão, pode ficar tranquilo, fazer um! O melhor da música é aqui, com a comitiva Cria do Mato! Cria do Mato! Hoje eu vou arregaçar essa cidade, rapaz! Toma, 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 toma! Por favor, não sufoca o artista! Chama no piseiro! É o Zagro Boy? É o Zagro Boy? Seita-feira, meia-noite, parei na conveniência, baldinho de zela, paeirinho de mento! Pra ver se tirava o gosto do desgosto, que eu tava de beijar a boca, que não era dela! Nem dez, vinte ou trinta sentada da bandida, mas safada vale uma sua! No OnlyFans eu vejo menina pelada, mas nenhuma se compara às fotos que cê me mandava! Cê me noa, cê me noa, cê me noa, cê me noa! Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de sete noventa e nove! Camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! Camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! CD, comitiva Cria do Mato, dois mil e vinte e quatro! Já tô há três dias virado, bebi um engradado, só pra ver se embriagado, eu esqueço a desgramada! Só de cigarro eu já fumei um... Patrocínio! Rafa, Dexel, Loja Claro! Rafa, Dexel, Loja Claro! Dormindo na calçada, no banco da prata, me tenda seu guarda, ela me deixou na viola! Não sou um delinquente, vagabundo nem nada, só um cara carente, mas eu tô amando só, tô! Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de sete noventa e nove! Camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de sete noventa e nove! Camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! Camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! E camisinha de sabor no banco da Amarok! Mola, desce, mola, sobe! DJ Adriano Araújo! Mola, desce, mola, sobe! Tempo na volta atrás, vamos aproveitar! Na, 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 na! Vem desistressar, na, na! Vem desistressar, vem desistressar! Que eu quero você desistressar! Nós dois não te louco no cara! Comitiva Cria do Mato! Pra dançar o Paredão! O Paredão Siba! O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar? Vamos pro meu A.P. Ou o Maresia pra ver o mar? Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar! Onde que eu vou te ter? Fala onde você quer me dar! Olá! Vem desistressar, na, na! Se sinta a vontade quando quiser gritar! O tempo não volta atrás, vou aproveitar! Na, 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 na! Vem desistressar, na, na! Vem desistressar, vem desistressar! Vai! Vem desistressar, iá! Oh, vem desistressar, iá! Vai! Patrocínio! Construtora Carvalho! E pra você não esquecer Dá mais uma dola em pé Ai esses playboy que não dá conta de você Vem pro pãozão que cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua E a pele na sua Nós dois lá no mato A noite continua Vem, vamos Vamos fazer bebê Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de merda Vai sentar pro bruto CD, comitiva cria do mato Vai ficar maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Noite é a senha que os playboy fica amareta Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ficar pro bruto Lançou mais um pit Tchaca, solta o pit Tua pereira e novinha do chile Paga esses playboy que não dão conta de você Supermercado Queiroz Cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua Minha pele na sua Nós dois lá no mato A noite continua E vem Vamos, vamos fazer beber Vou soltar foguetes e se parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de merda Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Nós tem a senha que os playboy fica amareta Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Nós tem a senha que os playboy fica maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Comitiva Cria do Mato Restaurante caro, que nós tá em alta O fitopzinho, coisa fina pra minha gata Do nada uns papinhos safados E a gente foi ficando alterado Mãozinha na perna, mãozinha no ouvido Eu percebi que ela queria pelo sorriso E foi botada a luz de vela Era pra tomar um vinho, e quem tomou foi ela Era pra puxar a cadeira, eu puxei o cabelo Bote cadará, botada a luz de vela Era pra tomar um vinho, e quem tomou foi ela Era pra puxar a cadeira, e eu puxei o cabelo dela E o vinho cancela, risoto cancela Passou, apaga a luz, que agora é bota, bota nela Paga com o rio, cancela, risoto cancela Gastou, apaga a luz, que agora é bota, bota nela Matheus Fernandes Paga meu mundo, empurra! Arroba DJ Adriano Araújo Bora São Paulo, bota São Paulo O restaurante caro, que nóis tá em alta O free popzinho, coisa vinda pra minha gata Do nada um papinho safado A gente foi clicando alterado Mãozinha na perna, a vozinha no ouvido Eu percebi que ela queria pelo sorriso Joga a mão em cima, missi Foi, botada, luz de vela Era pra tomar um vinho, e quem tomou foi ela Era pra puxar o cabelo, e eu puxei o cabelo dela Foi, botada, luz de vela Era pra tomar um vinho, e quem tomou foi ela Era pra puxar a cadeira, e eu puxei o cabelo, boy O vinho, risoto cancela GG, apaga a luz, MS, é só botada nela Ai, o vinho, cancela Risoto, cancela Garçom, apaga a luz, que agora é bota, bota nela Matheus Sérgio, senhoras e senhores Léo Santana, Léo Santana, o gigante da Bahia Vai balançar, balançar, balançar Corazão, amém Comitiva Cria do Mato São quatro anos de história Quatro anos de união e tradição É o grelo Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De graça ou pagando De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer Vou te esquecer De graça ou pagando Mineiro Tour É o pelo Ou você dança Ou o famoso suco da confusão de balança Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se troca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer, ó Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça eu vou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça eu vou pagando De graça eu vou pagando Vou te esquecer, de graça eu vou pagando Vou te esquecer, de graça eu vou pagando É o grelo Hoje eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Vida O grelo também é superação, vida Se ligue, se ligue Moisés Design Gráfico É o moedo do capé Sou aquele cara do tipo esquecido Que esquece tudo em todo lugar Óculos pro Uber, carteira no fute Até as minhas contas eu esqueço Hoje eu acordo com a ligação inesperada Com a louca me ligando com a voz alterada Minha memória andou dando a salhada Ontem eu esqueci que eu tinha namorada Amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado, só tenho TDAH Minha memória andou Minha memória andou Calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado, só tenho TDAH Joga a mão pra se me grita Alô, Mirasol do Oeste Aqui é na pressão CD, Comitiva Cria do Mato Sou aquele cara do tipo esquecido Que esquece tudo em todo lugar Óculos pro Uber, carteira no fute Até as minhas contas eu esqueci de pagar Hoje eu acordei com a ligação inesperada Com a louca me chegando com a voz alterada Minha memória andou dando a salhada Ontem eu esqueci e eu tinha namorado E amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado, só tenho TDAH Amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado, só tenho TDAH Bola Natanzinho O repertório, o repertório do café E é meu filho Uma liga é uma liga minha vida, muito obrigado No doce Moído do café Quem gostou da origem aí? Coloca o capacete Que lá vem pedrada Natanzinho Ui Só ali é esse hein Vai Natanzinho Vai Bahia Point Vai Natanzinho Passei a noite pensando Quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra Tu sentando é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha, amor Pro Natanzinho Vai Passei a noite pensando Quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha, amor Vai Natanzinho Chama, ó Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Vai pro Natanzinho, vai Olha pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Ui, ai Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai Agora vai É pra bater no paredão Segura Comitiva Cria do mato Música Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, que rava minha filha Vem pra trás devagarinho, tá bom? Daquele jeito Vai The King of Swing, sou idiota É pra bater no paredão, no paredão Brasnet Internet Todo dia ela quer colar com nós Envolvida com a tropa dos Cowboys Desde pequena, quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia E eu de bate e fiver Ela respondia Cowboy, eu gostei de Cowboy Só sinto pros Cowboys Meu vício é Cowboy Vem te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Cowboy Eu gostei de Cowboys Só sinto pros Cowboy Meu vício é Cowboy Vem te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Cowboy FELIX Cowboy Você está ouvindo CD Comitiva Cria do Mato Desde pequena, quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia E eu de bate e fiver Ela respondia Cowboy Eu gostei de Cowboy Só sinto pros Cowboy Meu vício é Cowboy Meu vício é Cowboy Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Cowboy Eu gostei de Cowboy Só sinto pros Cowboy Meu vício é Cowboy Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Cowboy Rafa Texel Loja Claro Onde é que eu tô? Tô com o Hugo Guilherme Pelo teto e a janela Do lado esquerdo Eu conheço o quarto Tanto fio de cabelo e roupa Do avesso no porcelanato Eu sem roupa na cama Alguém no banheiro Box embaçado Alguém fez amor com o passado Eu tô sem entender porquê Você foi atender o ex Alcoolizado Solitário Faz saudade no talo Culpa minha ter te ligado Mas putz Cê podia ter recusado Ai meu Deus do céu Aproveita A besteira feita Vem cá me veja Amanhã cê volta a me odiar Aproveita A cama tá quente E essas paredes Não tem boca pra dedurar Aproveita A besteira feita Vem cá me veja Amanhã cê volta a me odiar Aproveita A cama tá quente E essas paredes Não tem boca pra dedurar Aô, Bodeco É aqui que eu pego meu chinelo, rapaz O melhor da música É aqui Com a comitiva Cria do Mato Ou você dança Ou o famoso suco Da confusão de balança Vem Eu tô sem entender Por que Você foi atender O ex Alcoholizado Solitário Com a saudade No talo Culpa minha ter te ligado Mas putz Cê podia ter recusado Aproveita Aproveita A besteira feita Vem cá me veja Amanhã cê volta a me odiar Aproveita A cama tá quente E essas paredes Não tem boca pra dedurar Aproveita A besteira feita Vem cá me veja Amanhã cê volta a me odiar Aproveita A cama tá quente Essas paredes Não tem boca pra dedurar Siga no Instagram Arroba DJ Adriano Araújo Patrocínio Construtora Carvalho Falou que tô com o nojo da tua cara E vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar E vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo, o comandante, seu campeão! Faz a pisadinha! Comitiva, Cria do Mato Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima, assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão! Balões da pisadinha, o comandante, seu campeão! Balão! E se olha o avião, o comandante, seu campeão! Balões da pisadinha, sucesso, balão do rapaz aqui! Segura a comitiva Cria do Mato! Alô, galera do rodeio! Aqui, quem fala é Gleidson Rodrigues Os agrobóis dá O DJ Cris no beat dá O Gleidson Rodrigues também dá Eu cheguei no rodeio A galera atraiada O DJ São Pulsão Eu agito a bancada Hoje de manhã cedo Já rolou a cavalgada Dez quilômetro e meio De rodão e cachaça Oh, muchacha, quando terminar o rodeio Eu vou te levar pro céu Arena redonda vai ser a cama do motel Pode vir sem medo Só confia no peão Que amanhã cê não esquece O cara do chapelão E depois do show O que é que vai rolar? Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá, tá O Gleidson Rodrigues dá Tá, tá, tá Os agrobóis também dá Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá, tá E a galera da faculdade Tá, tá, tá E a galera do interior Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá Ó, Ticadara A semana inteira na colheitadeira Não paro nem pra descansar Mas no fim de semana Rodeio me chama Como é que eu não caio pra lá? Tem cerveja gelada Mulherada braba E hoje ninguém me segura Fim de semana com ela E pra roça só volta segunda E depois do show O que é que vai rolar? Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá, tá O Gleidson Rodrigues dá Tá, tá, tá O Gris do Beat também dá Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá, tá E a galera do Tik Tok Tá, tá, tá E todo mundo na dancinha Tá, tá, tá Dá beijinho nas meninas Tá, tá, tá Gostou? Então você também pode dar Por favor, não sufoca o artista Quem não soube onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar Bota pra tremer A nega rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba E chama na pressão A nega tem doido Tão jogando rabidão E bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega tem doido Tão jogando rabidão Supermercado Queiroz Vamos, vamos juntos, meu querido E olha a pisadinha do raqueiro Nego 2 Bota a marcha reduzida Que nós estamos devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Fuma no meio do mundo Corta pra fazer poeira E se não der certo Não tem que achar errado Quem não soube onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega tem doido Tão jogando rabidão Bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega tem doido Tão jogando rabidão E puxa a dana e pega E olha a pisadinha do vagueiro nervoso O pipoco da saquejada HB Estúdio, gravado por ao vivo Mineiro Tour O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda que fiz O teu cheiro refletiu esse vaqueiro Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem Tem um papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar CD Comitiva Cria do Mato 2024 Ou você dança Ou o famoso suco da confusão de balança O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda que fiz O teu cheiro refletiu esse vaqueiro Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O melhor da música é aqui Com a comitiva Cria do Mato Alô turma do batidão Pão na máquina Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava O poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me aceita Que eu, que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me aceita Que eu, que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Senta o dedo no play DJ Adriano Araújo Moisés Design Gráfico Essa é a turma do batidão Aqui não, a beiada Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela pareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro o jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se cara, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me aceita Que eu, que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me aceita Que eu, que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu E olha as estrelas lá em cima Ai, são demais, hein? CD, comitiva Cria do Mato Dois mil e vinte e quatro Patrocínio Brasnet Internet Do nosso amigo Rafael Carvalho Rafa, Texel, Loja Claro Arrumamos o seu celular quebrado Desbloqueio de conta E muito mais Estamos localizados ao lado da Motofor Construtora Carvalho Supermercado Queiroz Ótica Dara Mineiro Tour Moisés Design Gráfico E Bahia Point Você está ouvindo CD, comitiva Cria do Mato Com a produção dele DJ Adriano Araújo O DJ Autântico do Brasil CD, comitiva Cria do Mato Direto de Mirasol do Oeste Mato Grosso E o Zorro das Falso sou eu Pesadelo dessas patricinhas E eu quase a duzentos por hora Dentro do carro ela tira a calcinha É com nós que ela vem bandear Hoje a noite vai ser desmantê-la As carretas tudo rebaixadas E os caras pretas tremendo no pôr Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu? A famosinha apaixonou No pichadão que nem eu Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu? A famosinha apaixonou No pichadão que nem eu Patrocínio Bahia Point Botou de M3, filhão Só toca quem sabe Cheiro de vida Dia X Hoje nós fecha os camarote Nós paga avistos Nome que tira os decodes Nós desce a tampa Da Amarok Te dá banho de Siroc Quem joga contra Leva gol de time forte Nunca foi sorte Andei descorte Ontem descalço e poeira Comprei um poste Só no bigode Mas amo meu baleira Se ela me chama Pro lago norte Vou na minha panameira E quando ela fala Que não quer dormir Vai amanhecer na madeira Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu? A famosinha apaixonou No pichadão que nem eu Se ela me chama Só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu? A famosinha apaixonou No pichadão que nem eu Fim, fudeu, jacaré apareceu Fim, fudeu, jacaré apareceu Fim, fudeu, jacaré apareceu Fim, fudeu, jacaré apareceu Comitiva Cria do Mato 2024 Com a produção dele DJ Adriano Araújo O DJ Autântico do Brasil Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então soltas do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando É só sua peça ou pagando É só sua peça ou pagando Brasnet internet do nosso amigo Rafael Carvalho Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então soltas do job agora Só pra você não esquecer Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando Vou te esquecer de graça ou pagando É um brelo Hoje eu te esqueço Vem que seja um bom profissional do esquecimento Vida O brelo também é superação Vida Se ligue Se ligue Se ligue O melhor da música É aqui Com a comitiva Cria do mato O moleque é bolatão O moleque é bolatão Bem na madrugada Bem na madrugada ela me ligou Cheio de tesão Outra pra poder Sabe que é cadê você? Olha se cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito Cucum bem durinha Boquinha nervosa Vá com cor de cereja A mesma cor minha Da sua É você E ela desce 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 Nunca senta Desce Usa Minha boca E ela desce 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 Nunca senta Desce Novinha de prazer Hoje não vai se envolver Fica de sacão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de sacão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Patrocínio Rafa Texel Loja Claro Ou você dança Ou o famoso suco da confusão de balança Vai, 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 vai Não adianta copiar não que essa tá registrada E o Alassi de Cuiabá lançou mais uma pedrada 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 Cor de cereja Cor de cereja A mesma corzinha da sua buceta E ela desce 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 Sufa Sobe Monta Senta Desce Usa Pé A boca E a golfinha E ela desce 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 Sufa Sobe Monta Senta Desce Roupinha de prazer Hoje não vai se envolver Fica de sacão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de sacão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Alô DJ Adriano Araújo Toca aquela moda da comitiva Cria do Mato Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Você bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Nem a confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Muitas palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão CD Comitiva Cria do Mato 2024 Patrocínio Construtora Carvalho E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Eu jurar amor Para que Você não me engana mais Me anulei Por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me embora E eu não vou voltar atrás Na minha cabeça Bebê, eu tô na cachorrada Prioridade primeiro É que esse tal de amor Tá destruindo o body inteiro Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quer romance? Compre um livro Quer sentar? Sentar em mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quero todas as amigas Em cima de mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quer romance? Compre um livro Quer sentar? Senta em mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Eu só quero essas novinhas Você está ouvindo CD Comitiva Cria do Mato 2024 Eu jurar amor Para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me embora Eu não vou voltar atrás A minha Jacaré, Jacaré Bebê, eu tô na cachorrada Prioridade primeiro É que esse tal de amor Tá destruindo o body inteiro Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quer romance? Compre um livro Quer sentar? Sentar em mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quero todas as amigas Em cima de mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Quer romance? Compre um livro Quer sentar? Sentar em mim Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou me iludir Eu só quero essas novinhas Em cima de mim Supermercado Queiroz Ah, esquece As novinha é louca Tudo que eu sentar pros cap Esperando o jeitinho que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o cacá Tem o menor viver no tipo GTA Afitei com ele Não tem hora pra acabar Gelugia de fruto Soco na costela Solta fã na bunda Tem o pedrinho Vem do zero onze pro zero oitinho Trocou o trap funk pelo farrozinho E da cachorrada Cinco namorada Cara de certinho Mas não vale nada Os que até piração Oh, aí bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Os que até piração Oh, aí bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Comitiva Comitiva Cria do mato Aqui é Pão na máquina Pelo solido de Olha que ar Esquece As ondinha louca Tudo quer sentar pros cap Pirando o jeitinho que nós faz Sabe que o swing é demais Eu sou o cacá De melhor viver no tipo GTA Afitei comigo Não tem hora pra acabar Gelugia de fruto Soco na costela Solta o pão na bunda Eu sou o pedrinho Vito zero onze pro zero oitinho Troquei o trap Foi que tá no foco assim E da cachorrada Cinco namoradas Cara de sentim Mas não vale nada Busca a depiração Oh, aí bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Busca a depiração Oh, aí bota tudo dentro do sim Bota sentimento não E aí Adriano Araújo Denis, eu falei pro meu pai Que eu queria uma caminhonete Que fizesse Senta o dedo no play DJ Adriano Araújo Pando, eu pando, eu passo de caminhonete Espeiba, me encara, eu encaro um coro Ham tchuu Ham tchuu Ham tchuu O som exhalando Paredão no par O grave batendo Fazendo tudo Ham tchuu Ham tchuu Ham tchuu Eles querem meu beijo Querem minha pegada Sabe que a Lorena tem chapéu Bota e cadara Bota a patoura Bota a patoura Bota a patoura Bota a patoura Hoje o baile é na roça Não tem hora pra acabar Bota a patoura Bota a patoura Bota a patoura Joga o copo pro alto E começa a ter-era E aí Você está curtindo CD Comitiva Cria do Mato Eles querem meu beijo, querem minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena é de chapéu É breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje no baile, é na roça Não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar a Yali Aperta o play Para as flebitas, se amarram no cowboy Ela quer rolei na minha silveira Ela quer rolei na minha silveira É aquela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós No peito batendo emoção O grave faz o chão tremer Vem no ritmo essa batida Som automativo pra fazer acontecer Batida no alto-falante O som que conquista a galera Vem dançar, sentir a vibe vibrar Nessa festa eletrônica Nessa festa eletrônica Tudo vai se iluminar Nessa festa eletrônica tudo vai se iluminar O som que conquista a galera Vem dançar, sentir a vibe Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A galera do som do motiv é pesadão Que poste na quebrada, estilo e vibração Carro de som, que se acorde até o chão Na batida forte é só curtição Mundo alto e o corpo a mexer Roda de amigos só querendo viver O quebra e quebra faz o peito tremer Noite inteira ninguém quer saber Somo automotivo faz a gente vibrar Na rua, na festa, só quer impor A batida nos prende, não dá pra parar Dança até o sol amanhecer no ar Luzes mexicano, reflexo, um olhar, todo mundo...